E você, Bob, fala aí, qual é o cara que tu mais admira hoje no boxe? O cara tá falando com o Daniel disso agora, né? Eu como representante da classe dos obesos, Andy Ruiz, né? O cara é demais, velho. Porra, o Gordinho é foda, velho. Gordinho saliente, meu irmão. Cara, a vida do Gordinho é a vida que eu queria, velho. Carro, só carrão, só... Como tu segue ele, né, velho? Eu sigo, eu sigo. Mas já faz tempo já que tu segui ele, né? Quando ele foi lutar com o Joshua, não foi? Foi, a primeira luta do Joshua foi a que eu... Começou a seguir ele. Eu já tava seguindo um pouquinho ele antes que eu já tinha visto alguma matéria. Eu falei, porra, mano, o cara vai lutar com o cara. Não tem como eu não seguir, né, gordão. Olha, a vida do cara é comida, carro importado e... E os kids não vê, né? Mas agora parece que ele emagreceu pra caralho, é isso? Emagreceu 20 quilos quase, hein? Ou tá com outro físico, continua mordo. Agora ele tá mordo, agora ele tá mordo. É que, porra, da primeira... Agora ele tá mordo. Agora ele tá mordo. Ele tá mordo. Ele lutou com o Joshua, ele tá mordo. Aí na segunda luta ele foi quilos mortais, tá ligado? Não, tipo... Agora ele tá mordo. Agora ele tá só mordo. Aparentemente ele tá levando uma vida, tipo, de atleta, assim. Você vê o físico do cara, continua mordo. Agora ele tá treinando com os caras lá, velho. Do Canelo, né? Tá com o Canelo Team. O Reynoso, ele tá treinando com o Reynoso. É, com o Reynoso. Mas ele é bom pra caralho, o Andy Ruiz é bom pra caralho. Não, é, ele é aquele gordinho tipo o Sassá, né, velho? Tipo o Sassá. Ele é o que o Sassá deveria ser. É, o Sassá, caralho, o Sassá, malandro, caralho. Vamos chamar o Sassá pra vir aqui qualquer dia. Porra, o Sassá, malandro, puta gordinho, sacana aquele ali, viu, malandro? É que aquela parada, os caras nasceram com o talento, né, velho? Só que, tipo, falta a chavinha de virar, mano, virei atleta. Por exemplo, o Andy Ruiz ganhou a primeira luta. Cara, tipo, ele com certeza deve ter ganho milhões de dólares e só foi torrar, velho. Não, foi torrar, mas assim, na moral, ele ganhou aquela luta ali, tipo... Não foi na sorte, porque ele é bom. É, não foi na sorte, mas assim, de 10 lutas ele ganhava duas e 8 já só ganhava. Não, pode crer. Também acha que o Joshua é foda, velho. O cara é embaçado, tipo... Se o Joshua não tivesse dado aquela queda nele, o Joshua tinha que ganhar a luta. Mas tem uma parada no Joshua que eu acho que ele não tem tanto queixo, velho. Não, o Joshua é frágil. Eu acho ele frágil. Talvez ele também nunca tenha sido testado, né? Sabe o que eu acho? Que ele perdeu muita confiança na luta com Andy Ruiz. Porque o crítico derrubou ele. Mas ele voltou com o sangue dos olhos, foda-se. E derrubou o crítico. Então, mas eu acho que quando ele voltou, o crítico já estava cansado também. Não, estava. Mas o crítico que ele lutou é muito melhor do que o crítico que o Fury... Mas se o crítico ali, na hora que o crítico deu aquela queda nele, se o crítico tivesse ido para matar, eu acho que ele nocauteava o... Talvez. O Joshua. E o erro dele não foi esse. E aí o Joshua com o Andy Ruiz, que ele meteu a queda nele, que ele foi para matar, que ele tomou-lhe o golpe na cabeça, que aí ele caiu, aí acabou... Se ele, de repente, se ele não tivesse dado aquela queda, ele ia ganhar a luta por pontos. Por pontos. Ganhar por pontos. É porque, tecnicamente falando, eu acredito que ele seja... Quer dizer, seja não. Ele é melhor. É muito melhor. Só que, porra... É que o lance do Andy Ruiz é que tu olha assim para o cara e tu desmerece ele total, velho. Não, tu não dá nada. É a mesma coisa que tu olha para o Sassá, tipo, é fato, mano. Você olha o Sassá, você fala assim, porra, nada. Entra ali no ringuezinho. Perdeu, porra, gordo. Cara, tipo, é absurdo. Os caras são insanos, velho. Porra, caralho, malandro. O Paco ficou um porra. O Paco ficou fudido, malandro. Que o... O Cosme, o Cosme perdeu para o Sassá. O Cosme perdeu para o Sassá, malandro. O Sassá treinou e tal. Eu falei, Sassá, dessa vez tu vai ganhar nesse cara. Tal. E o Sassá para dentro dele, pá, pá, pá. E com a torcida aqui, o Sassá já se empolgou. Abafou o Cosme e o Cosme, porra... Perdeu para o Sassá. Nunca? Nunca. Pela estrutura que ele tem. Pelo físico e estrutura dele, não. Pô, por tudo. Perdeu e aí o Paco... Perdeu para o gordo! Perdeu para o gordo! Muito bom. Ficou fudido. Cara, aqui os gordinhos quando põe na cabeça também, né, velho? Não, Sassá é embaçado. Sassá é habilidoso pra caramba, mano. Não é atleta, né? Então, eu tenho visto uns vídeos do Andy Ruiz, assim. Cara, você vê o preparo físico do cara, assim, o corpo. A perna do cara tá, tipo, perna de magro, tá ali, ó. Tudo adefinido, assim. Só que a parte de cima, obesão. É, porque, assim, o cara tem que fazer uma dieta muito restreita pra poder secar e, assim, e pra ele poder render no treinamento, não tem como fazer isso. Eu já vi umas matérias... Se ele estiver rendendo no treinamento do jeito que ele tá, tudo bem, não tem importância. Eu já vi matéria dele, tipo, comentando que, assim, ele gosta de lutar e ele não gosta de treinar. É, o Sassá. Normal. O Sassá só vai te fazer sparring. Tu chega aqui e é sparring. Uma manopla, sparring. Porra, o Sassá vai correr, vai fazer, bater saco. Não gosta de fazer nada. Tu imagina o dia que o Sassá vira uma chavinha da vida, assim, tipo, quero ser atleta. Se virar, assim, anos atrás. É, anos atrás. Hoje talvez não mais, né? Não, não. Hoje não. O Andy Ruiz ainda dá, porque o cara tá num... Ah, porque ele já tem um outro nível. Já tá num nível muito alto, né? Cara, eu lembro quando o Andy Ruiz ganhou a luta do Joshua, tipo, os três meses seguidos era só comprando casa e carro, velho. Eu falava, olha a vida, velho. É isso que a gente não viu as putas que ele comeu, né? A vida do cara era instante, tipo, shopping com um monte de gente, assim, comprando uma pá de tênis, roupa, pá, não sei o quê. Mas é a vida do cara, diferente de um Joshua, de outros lutadores aí, que o cara leva o profissionalismo a sério, assim, né? É, porque o Andy Ruiz, na verdade, ele foi um franco-atirador ali, né? Ele foi um franco-atirador. Ah, de última hora chamaram ele, ele foi, já era um cara que tinha um cartel bom, não era um cara que nem um pangaré, mas ele foi de franco-atirador. Chegou lá e bap! Tem uns méritos, né? Colocou, azedou o cu do frango. Colocou o pé do frango, mano. Eu quero ver essa próxima luta dele, agora em abril. Eu quero ver ele com o Wilder, já falei pra tu hoje, né? É. Eu acho que a melhor luta é ele com o Wilder pros dois. Eu também acho. Tipo, assim, a luta mais vantajosa pros dois, porque os dois precisam ganhar de alguém bom. É. Sim. E eu acho que o Andy Ruiz ganha do Wilder. Eu acho que não. Tu acha que não? Eu acho que ele pede pro nocaute. É, porque o Wilder é foda, né, mano? Ele tinha esse bagulho da cartão. É que ele só tem um golpe também, né? Só que o Wilder também, tipo, cara, se ele tomar uma bombinha ali... O Wilder, tem que ver como é que tá o psicológico dele, porque ele tá totalmente louco. Ele mandou embora o Mark Brennan, ou mandou embora o Mark Brennan, ele falou que tem uma conspiração pra ele perder pro Tyson Fury, que colocaram coisas, zoaram a luva, que o cara jogou a toalha de propósito, que tava comprado pela equipe adversária. Puta, ele tava tomando um atropelo, caralho. Puta papo louco. Puta terraplanista. Puta Mike Tyson é o melhor chance. Se ele falasse isso na primeira luta, ok, né? Caralho, terraplanista. Terraplanista. Pô, vou pôr isso aí agora. Pô, tu para de ser terraplanista, caralho. Pô, tu tá falando merda. Mas é, caralho. Só põe nas entrelinhas, nos grupos aí do WhatsApp. Eu não faço mais parte. Terraplanista. Pô, eu acho que eu vou ter que me inventar, tu tem que inventar um, um, é, hoje, como que chama? Essa figurinha agora, um figurinha, terraplanista, caralho. E a foto do Mike Tyson de fundo. Eu postei o mesmo outro dia no Round 13. Postou? Tipo, é, caraca, eu não lembro agora o que que era. Ah, você tá indo no AVC? Lembra? Tá indo no AVC? Qual é o sinais do AVC? Ah, ah, é, baço dormente, não sei o que, não fala coisa com coisa. Eu quero, Tyson, o melhor de todos os tempos. Era um dos sinais do AVC, tá ligado? Caralho. Mas voltando ao assunto, eu gostaria de ver o Andy Ruiz com o Wilder. O Andy Ruiz é muito maior que o Wilder. Não, é mais assim. Muito maior que o Wilder. Mas eu acho que... O Wilder é um cara, assim, muito complicado. Perigoso. Muito perigoso, porque ele pega muito duro, cara. Ele jogou o Fury duas vezes, não foi? Duas vezes? Foi. Eles empataram? Jogou duas vezes. Foi. É, naqueles empatados, na primeira, sim. Então, jogou duas vezes. Na segunda, ele... Imagina, cara. Não, na segunda, ele não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Exatamente. Porra. Tomou... Eu acho o Andy Ruiz mais técnico, né? Do que o Wilder. Mas não, é. Mas, por exemplo, o Ortiz... Mas ele tem aquela bomba... Mas assim, o Ortiz era mais técnico. Cara, mas eu acho que o Ortiz era muito mais técnico. Ele tava dando um pau no A2. E tomou duas vezes, ele fez o mesmo erro. As lutas que eu vi do Ortiz, assim, ele parece um... Um cara cansado, Tariah. É porque o Ortiz... Você vê ele andando no ringue, assim, bum. Tu viu o Príncipe Nova York? O filme? É, o primeiro. Porra, fez o 2 agora, cara. Eu vi o 2 agora. Eu tava vendo, parei na metade, porque, porra, é um sono da porra. Falei assim, caralho, a Luisa vai acordar daqui a pouco, vai dormir, caralho. Porra. Os 2, eles falam do Mayweather e do Pacquiao, né? No 2, que eles falam. Mas o 1, ele fala do Joe Luiz. Ah, quando o Joe Luiz lutou com o Roque Marciano, ele tinha 75 anos. Lembra disso que ele fala? Que o cara era gato. Pode crer. O Ortiz é a mesma coisa. O Ortiz tem 59 anos. É que a gente não sabe, tá ligado? Ele veio de culpa. Porra, é... Com 20 e 40 e 40. É que nem aqueles caras do futebol que vêm do Nordeste, sub-15. Porra, o cara com barra, meu caramba. O cara vem com 3 filhos, dirige. Sub-15. Dirige. Tem 1,95, 105 quilos. 12 anos, ele fala que ele tem, pra lutar o campeonato do Tony. É tipo isso. Mas eu acho o Ortiz meio cansadão, assim, tá ligado? Por isso que o cara tem 60 anos, pô. Mas aí ele vai lá lutar com o Weidermann, tipo... Cara, certeza que a hora que entrasse o único golpe do Weidermann, ele ia cair, tá ligado? Total, mas acho que ele tem 42, se eu não me engano, alguma coisa assim. 42 no papel. É, no papel. Uns 50 ele tem, certeza. Tem. Sanduiroche no bagulho. E aí, esses negão, tu tá ligado que os caras mesmo são conservados no formol, né? São, são, é verdade. Pô, tem um parceiro meu que ele morreu agora? É... Tu fala muito bem conservado, então. Não, talvez a parte interna não, mas a parte externa, a carcassinha dele, pô, a carcaça do cara, o cara tinha 49 anos, mano, parece que tu fala assim, esse cara não tem 40 anos, velho. Pô, negão, assim, não tinha uma ruga, velho. Eu tenho 40, pô, tô parecendo um maracujá de gaveta, caralho. Eu tenho 32, parece que eu tenho 45, caralho. Ainda bem que eu tô com 28. De banco, né? De emprego, você tá com 28. É, quase isso. Porra. Não, mas aí, essa categoria aí tá, tá uma incógnita agora, até porque tá processo, o caralho, vamos esperar qualquer cena dos próximos capítulos. Mas é uma categoria que tá legal de se acompanhar.